Coco brigando com o sono, dale sono, 1 a 0 Tá brigando com o sono Olha a briga, vai cair, vai cair O André tá filmando, depois eu vou colocar na internet Ele fica bravo porque ele tá com sono Ele fica nervoso porque ele tá com sono Ele tá com sono, ao invés dele dormir Ih, ele fica brigando Ah, entra nesse site aqui É de unha Tá brigando com o sono